Olha só essa próxima incidência radiográfica. Incidência transoral, pessoal, trans, vai passar por. Oral, vai passar pela região oral. Observe que essa incidência, ela tem uma função primordial, que é demonstrar para mim a primeira e a segunda vértebra cervical e a relação de estrutura e a relação de articulação entre elas. Observe que o paciente está em decúbito dorsal, a boca do paciente está aberta ao máximo e o raio está incidindo perpendicular ao receptor de imagem dentro da comissura labial. O que é a comissura labial? Esses cantinhos aqui, pessoal, olha. Esses rasgadinhos, os cantinhos da sua boca. A língua do paciente deve estar relaxada e o que eu quero ver nessa incidência é essa articulação aqui que nós estamos vendo, pessoal. A articulação zigapofisária entre C1 e C2 aqui embaixo. Olha também o processo odontóide de C2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí